Olá, senhores gestores, bom dia, nesse dia bem ensolarado, cheio da graça de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre foco da gestão. Bom, essa é uma ideologia do Vicente Falcone, é um dos estrategistas da Empresas de Melhorias Contínuas, onde ele desenvolveu algumas habilidades muito importantes para que nós possamos no dia a dia, para quem adere a essa filosofia do Vicente Falcone, com certeza está trabalhando em um nível muito alto de padrão de qualidade da sua empresa. E você aí, na condição de gestor, precisa ter um foco no padrão de qualidade de gestão. Nós precisamos, como gestores, ter um foco no padrão de qualidade de gestão. Mas, primeiro, nós precisamos falar algumas situações, precisamos questionar algumas situações. E essas situações, elas precisam ser questionadas, né? Quando a gente trabalha no foco baseado com a ideologia de Vicente Falcone, nós estamos falando de uma situação de grande melhoria contínua, onde o foco da nossa gestão deve ser baseado nisso. Nas empresas pela qual eu trabalhei, pela qual eu trabalho, ou pela qual eu passo, diante das minhas auditorias ou consultorias que eu faço, eu costumo dizer que nós falhamos em algumas situações. Na condição de gestão, ela nunca é perfeita. É algo que precisa ser melhorado constantemente. Por isso que nós precisamos passar sempre por aquele processo do ciclo do PDCA, né? E, às vezes, nós precisamos, de acordo com a ideologia de Falcone, nós precisamos fazermos aí algumas perguntas. Por que falhamos nas nossas gestões? A vitória de uma empresa, de uma organização, seja ela uma escola, seja ela uma empresa de segurança, seja ela uma instituição pública, né? Em qualquer circunstância, em que que nós falhamos? Nós precisamos nos reavaliar e nos perguntar em que que nós falhamos diante das nossas gestões. Ela pode ser numa condição visão 360 graus, numa engrenagem, contudo, ela pode ser numa condição individual e pontual. Esse questionamento, ele pode vir e ele pode acontecer de forma pontual, onde eu, na condição de gestor, posso estar falhando em algum processo que coloco ali toda a engrenagem a perder. Todo um processo administrativo pode ser colocado a perder a partir do momento que eu tenho uma visão errônea do processo, sem compactuar ou sem compartilhar com o restante da equipe. Agora, quando eu falo por que falhamos, é porque nós, muitas das vezes, na condição de gestores, nós deixamos de envolver pessoas de extrema importância numa engrenagem de processo contínuo. E essas pessoas são aquelas que estão inseridas num processo aí de, assim, do início da construção do processo operacional, que é o chão de fábrica. Esse indivíduo, ele precisa ser melhor observado, porque é ele que nos dará retorno diante de uma situação, de um fato, de um processo onde há uma falha. Eu, na condição de gestor, preciso me reavaliar num processo de melhoria contínua. Eu preciso fazer esse ciclo, preciso fazer essa lavagem administrativa, essa limpeza. Eu preciso fazer uma reanálise de acordo com os pensamentos de Falcone, num processo de melhoria contínua. Muitas das vezes, nós não colocamos as nossas metas ou difundimos os nossos problemas de forma correta. Muitas das vezes, nós fazemos dessa forma. Muitas das vezes, eu, dentro de um processo gerencial, ou de um processo de liderança, ou de um processo onde eu sou gestor majoritário ou sócio de uma empresa, eu não consigo colocar essas metas de forma coerente. Por quê? Porque eu perco o foco pensando só na questão financeira daquela empresa. Eu só penso naquele contrato pontual onde eu, supostamente, eu imagino que eu vou ganhar dinheiro sem pensar a longo prazo ou a médio prazo. O que eu preciso fazer para manter esse contrato? Muitas das vezes, nós precisamos ter uma consciência muito forte e constante diante dessas situações, porque nós precisamos identificar essas situações irregulares dentro de um processo contínuo. nós precisamos, como gestores, sairmos das nossas salas, eu já, eu costumo falar isso de forma contínua. Eu fui dar uma palestra, eu fiquei um dia inteiro dando uma palestra motivacional numa empresa em Patos de Minas, onde a engrenagem não funcionava, e foi de grande valia esse dia todo que permaneci dentro dessa empresa, dando esse treinamento motivacional. Na época eu era coordenador de uma instituição de ensino, e eu trabalhava com, eu como pós-graduado em gestão empresarial, eu estava com a autonomia de uma fala muito simples para gestão de processo, aonde eu adquiri isso no decorrer do tempo, muitas experiências em empresa multinacional. Porque você precisa colocar as metas definidas, identificando ali os problemas futuros. Eu preciso entender que esse processo, ele é contínuo, ele nunca pode parar. Não fazemos planos de ação, seja porque, muitas das vezes, nós desconhecemos. Fazer um plano de ação baseado em que, se não há conhecimento, ou se nós não aproveitamos ali aquela engrenagem, aquelas pessoas que fazem parte daquele processo, que conhecem de forma determinante, esse processo e nós não a utilizamos por vaidade. Porque eu sou formado em engenharia, porque eu sou formado em gestão e administração, e porque o outro, ou às vezes não tem nenhum curso técnico, mas é ele que é a pessoa que conhece do processo operacional, é ele que é o profissional. É como eu, como engenheiro civil, querer superar o mestre oba ou pedreiro. Eu posso, teoricamente, sim, superar esses sujeitos, mas de forma concreta, objetiva, eles vão nos superar, porque ele, naquela condição, ele tem prática. Ele sabe ler uma planta de uma forma mais prática e mais simples, ele conhece os atalhos. Ele sabe fazer um esquadro muito bem feito, porque ele trabalha há 20, há 10 anos naquela profissão, enquanto eu, na condição de engenheiro, estou dando um exemplo banal aqui, na condição de engenheiro civil, eu preciso, além da teoria e para a prática, aprender tudo isso. Então, como que eu vou confrontar com alguém que pode me ensinar, independentemente do seu conceito intelectual? Então, dentro do processo de melhorias contínuas, nós precisamos completamente criar aí um plano de ação para que os nossos processos contínuos possam acontecer de forma consistente. Eu costumo dizer que as empresas de segurança patrimonial, por exemplo, ou empresas de consultoria em segurança de trabalho, elas são muito pontuais, elas não têm metas nem objetivos, porque existe um conceito de rivalidade dentro desse processo que é muito grande. Esse conceito de rivalidade, ele precisa acabar, porque nós precisamos nos unir como consultores. Estou dando um exemplo, outro exemplo que eu estou dando. Nós precisamos nos unir como consultores, como profissionais, porque cada um tem ali uma experiência que ninguém toma. Então, por que tanta concorrência, por que tanta vaidade, se nós podemos, em conjunto, crescer e fazer com que essa engrenagem evolua e um pode ajudar o outro com seus clientes? Inclusive, aumentando os clientes um do outro por causa das suas referências. Então, por que tanta vaidade diante de uma situação, aonde o foco da organização é exatamente isso? Ninguém trabalha sozinho, ninguém pode ficar sozinho. O setor de segurança do trabalho, existe algumas situações que eu lanço aqui um desafio como gestor. Qual profissional da área de segurança do trabalho, seja o engenheiro, seja o técnico, seja o consultor, qual profissional de segurança do trabalho que conhece e domina tudo? Até mesmo porque é impossível isso, porque a lei tem uma mudança constante. Ela tem uma mudança de forma muito contínua. As NRs, as normativas, elas mudam de forma muito contínua. De um ano para o outro, as NRs sofrem algumas alterações que a Fundacentro faz, baseada em situações técnicas e históricas. Tem que gerar ali um histórico para essas mudanças de incidentes e que acabam fazendo com que aquele processo, por exemplo, de trabalho em altura, NR35, venha a mudar. Que o processo de NR18 venha a mudar. O processo de construção civil, que o processo de mineração venha a mudar. Que a NR22, daí por diante, a NR12, NR11, NR6, a NR7, que nós falamos aí de um processo muito contínuo de mudança. Então, nós precisamos entender que essa mudança é muito contínua. E o gerenciamento, por sua natureza, focada nos fins, tendo uma missão no geral, a organização é satisfazer as necessidades do ser humano. Nós não podemos satisfazer as nossas vaidades, mas sim as necessidades da organização e do ser humano que está inserido naquele processo. Então, nós precisamos, de forma organizada, criar pontos de interesse para que os nossos clientes possam aí crescer o foco em nós. Os acionistas e sociedades civis comuns, elas precisam entender que a sua empresa é a melhor que tem no mercado. que você, profissional, é o melhor que tem no mercado. Não adianta você ser uma empresa de marca e você não prestar ali um bom serviço, colocando ali suas metas. Por isso que o processo fala de forma muito objetiva. Por que nós falhamos num processo de organização? Porque nós chegamos no extremo das nossas vaidades. Essas vaidades, elas não podem ser predominantes diante de um contrato, onde esse contrato, ele pode colocar tudo a ganhar, como pode colocar tudo a perder dentro de uma organização. Nós podemos colocar tudo a perder por causa das nossas vaidades, por acharmos que somos experientes demais, por achar que a minha empresa vai fazer por demais, sendo que eu sou a empresa, eu sou essa organização. Então, nós precisamos, de fato, fazer com que isso seja real. Nós precisamos fazer com que isso seja real. Então, a nossa organização, focada na organização, nas metas, nós precisamos, de formas contínuas, fazer com que as coisas sejam reais. Fazer com que os nossos clientes, os nossos acionistas, a sobrevivência deve ser garantida a longo prazo, seja você individual, seja você pontual, seja você pessoa jurídica. Porque você, na condição de pessoa física, precisa fazer gestão. E você, na condição de pessoa jurídica, precisa fazer um planejamento, uma meta e uma organização diante dos fatos. Então, nós precisamos realmente focar. Você, gestor, precisa acordar para um mundo moderno de organização profissional. Você precisa acordar para um mundo onde exige de você constantemente mudança na sua gestão. Você precisa adaptar constantemente na sua gestão. Você precisa adaptar constantemente em novos conceitos que estão expostos para o mundo que lançou um desafio diante de uma pandemia, que todos nós precisamos mudar diante desses conceitos. Eu, como consultor, não parei de fazer consultoria porque a pandemia me impediu disso. Eu não posso simplesmente me colocar em uma situação onde eu penso que não tem saída. Enquanto existem formas legais para que eu possa continuar fazendo as minhas consultorias. Muitos dos consultores pararam, quebraram, porque eles não criaram novas ideias baseadas na Constituição, na legislação. O que poderia ser feito para que essa continuidade de consultoria pudesse continuar acontecendo? Agora, o que mais me tristece diante de uma situação, de um fato como esse, é que nós, gestores, precisamos realmente entender o que está acontecendo com o mundo. Os seres humanos estão num processo tão dinâmico e objetivo que qualquer organização precisa ter os seus interesses. Ela precisa ter a sua integralidade. Precisa ter uma integração. Precisa ter uma integração. Nós precisamos estar integrado diante de todos os processos. Nós precisamos de um ou outro. Uma organização precisa da outra. Nós não podemos vivermos dispersados uns dos outros. Nós não podemos viver nessas condições. Nós precisamos passar por um processo de mudança constante. Você, do setor de segurança patrimonial, precisa passar por um processo de mudança constante. Deixa de vaidade. Isso é o que eu acho. Então, nós precisamos ter uma percepção diante dos fatos que isso vem a acontecer. Eu preciso ter foco. Eu preciso entender o cenário. Eu preciso entender o que está acontecendo para que isso possa realmente ser mudado. Então, nós precisamos realmente focar na organização. E diante dos problemas das organizações, nós precisamos cumprir com a nossa maior objetivo, que é a missão. E o segundo, os valores que precisam realmente serem agregados. E as nossas metas que precisam são verdadeiras e reais. Precisam realmente ser verdadeiras e reais. Então, nós precisamos ter um discernimento muito grande para essa situação. Nós precisamos ter um discernimento de organização. Um discernimento de cultura. E esse vídeo está indo aí para você de forma gratuita, baseado na ideologia e filosofia do Falcone, aonde você e eu temos muito o que aprender. Então, não perde essa oportunidade de você estar interagindo com o padrão de qualidade total dentro da sua empresa, porque isso não caiu por terra. Pelo contrário, está exigindo de nós cada vez mais esse ciclo do PDCA e ciclo de parão de melhoria contínua e qualidade total da sua empresa. Até mesmo pela sua sobrevivência, pela minha sobrevivência como profissional. Nós precisamos fazer um processo de melhoria contínua. Eu, que tenho um pensamento de representante público, eu preciso analisar o que está acontecendo para que eu possa fazer um processo de melhoria contínua sem omitir os fatos. Usando da pura realidade para que nós possamos fazer algo sem omitir os fatos. Qual é a nossa realidade no cenário atual hoje? É a pandemia. Eu, na condição de representante legal de um povo, o que eu devo fazer diante desses fatos? Eu preciso repensar todo um processo para que eu venha satisfazer uma população que está carente de uma necessidade real de gestão. Então, você como gestor, você como profissional representante de uma instituição pública, na condição de vereador, prefeito, seja o que for, você precisa ser original nas suas propostas. Eu estou falando sobre isso, porque isso também faz parte de um processo de gestão. E você precisa ter uma proposta original diante dos fatos. Independentemente de quem seja, seja para o jovem, seja para a média idade, seja para a grande idade, nós precisamos ter um conceito definido para essa população. Pois é essa população que depende de você, das suas demandas para determinadas situações, para que as coisas possam acontecer e a melhoria de vida também dessas pessoas possam acontecer. Deixe aí um recado do professor Leomar Aragão, para que você possa fazer aí uma breve reflexão, baseado na ideologia de Falcone, de Vicente Falcone. Beleza? Tudo de bom, que Deus o abençoe e que você tenha sucesso nessa minha fala e que possa fazer uma breve reflexão diante dos fatos. Abraço, tudo de bom.